Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que tu for exorar essa aula. Hoje, então, eu vou trazer aqui um pouco do nosso aprofundamento, um pouquinho do nosso assunto de biologia tumoral, onde a gente vai falar um pouco sobre as neoplasias, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bem, então, para começar, né, a gente começa a pensar, então, por que o câncer é uma doença tão difícil de ser tratada, tá? Considerando aí, né, que todos nós temos aí, somos diferentes, temos expressões de genes diferentes, temos, por conta disso, temos tumores diferentes, temos culturas diferentes, então, hábitos de vida, hábitos alimentares, né, hábitos sociais diferentes, tudo isso, então, promove um desenvolvimento biológico, fisiológico diferente de cada um de nós, né? Então, com base nisso, esse é o primeiro problema aí, né, do câncer, onde todos nós temos um perfil diferente, biologicamente falando, de expressão de genes, genes de rede, de arranjo de genes, e aí, com base nisso, a gente tem, então, aqui um exemplo, né, mostrando, então, dois tipos de tumores, e a gente sabe hoje, né, através aí das pesquisas e tudo mais, que esses grupos de tumores, eles têm arranjos de expressão de genes diferentes, e esses arranjos de expressão de genes diferentes, eles são genes que controlam, aí, vias muito importantes de sobrevivência celular, de morte celular, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha com mais calma aí, mais detalhe nesses pontos, então, tá? Então, o objetivo dessa aula, desse momento aqui, é, então, que a gente entenda quais são essas características do câncer, né, o que causa as neoplasias, doenças, e vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de neoplasia, tá? Então, o câncer, ele é a segunda doença que mais mata do mundo, perde aí somente pelas doenças cardiovasculares. O câncer é considerado uma doença genética, né, porque ele está associado a alterações, né, em genes específicos, então, ocorrem mutações ao longo da vida, mutações somáticas, né, que vão acontecer aí, oriundas de genes, né, de condições ambientais, né, de trabalhos, de hábitos alimentares, fumo, etc., que vão conferir, então, uma mutagênese para as células do organismo, e aí, com base nisso, a gente tem, então, o desenvolvimento do câncer, tá? Então, o câncer é uma doença muito complexa, né, pelo fato de que eu já apresentei anteriormente para vocês, traz aí uma questão de ter células diferentes, genes diferentes e rearranjos diferentes. Além disso, então, quando a gente tem a formação, então, de um tumor, a gente observa que existe todo um complexo de células aí que são recrutadas para esse ambiente, para que elas funcionem aí no sentido de colaborar com as células tumorais. Então, a gente tem aí muitas células aí da nossa corrente sanguínea que vão estar secretando fatores de crescimento, que vão estar produzindo aí e chamando células que, teoricamente, né, vão aí para essa região estranha, né, que o câncer, ele é uma coisa estranha para o corpo, né, para aquela região, para aquelas células que estão se desenvolvendo. Então, a gente percebe que tem características aí nesse tumor que são bastante evidentes e elas, em geral, se repetem, independente do tipo de tumor, tá? Então, a gente vê que existe um nicho de hipóxia, né, que hipóxia, então, são células que sobrevivem a baixos níveis de oxigênio. A gente vê que existe um rearranjo aí de matriz extracelular, certo? A gente vê as células do sistema inflamatório, né, em nicho imunossupressivo, ou seja, essas células, elas atuam aí, como eu falei anteriormente, secretando fatores de crescimento, né, para que esse tumor, ele cresça e expanda, né? Porque a característica, toda vez que a gente ouve falar em câncer, ou que a gente menciona câncer, a gente lembra aí que câncer é aquela doença que ela, as células se proliferam aí sem controle, tá? Então, isso é uma característica aí do câncer. Com base nessa breve apresentação, então, né, hoje a gente vai estar falando dos proto-oncogênios, dos genes expressores tumorais. Vamos falar um pouco também das células tronco-tumorais. E aí eu vou trazer no final da aula para vocês alguns tipos de câncer, tá? Então, aqui a gente vê um exemplo, ó, de um tumor de osso, onde toda vez que a gente vai observar a histopatologia dessas células tumorais, a gente vai se deparar com núcleos deformados, com citoplasmas deformados, com a membrana plasmática da célula estranha, né, deformada. Então, alguns indícios aí histológicos, né, histopatológicos, que nos direcionam, então, para o que que é, ou o que que pode ser o tumor, né? Então, todas as células, a gente sabe aí, né, estamos estudando sempre, vendo essas questões de que as células, elas têm toda uma rede de comunicação para sobreviver. Então, a gente tem vias aí que controlam a morte celular, vias que controlam o crescimento, a reprodução dessas células, então, o crescimento, né, em massa e volume, a reprodução, quando a gente fala aí, então, de células germinativas. A célula, ela tem uma capacidade de entrar em processo de semissência, que a gente chama, então, ela fica aí, né, quietinha, ela para ali, ela diminui a sua atividade metabólica, e as células, elas têm a capacidade de se diferenciar, né? Todas as células, então, elas têm aí, todas não, né, a gente já falou um pouco sobre isso, mas as células, elas têm, algumas dessas células, elas têm a capacidade de se dividir aí a vida inteira, outras já não tanto. Quando essas células já estão no processo de diferenciação, elas já se diferenciaram, né? Com base nisso, os tecidos, eles têm a característica aí de ter um crescimento de inibição por contato, que a gente chama, né? Então, quando aquele tecido, ele tá grande demais, as células, elas, naturalmente, vão entrar num processo de apoptose, que é a morte celular programada. Então, elas vão se autossuicidar, né, para promover aí um bem-estar comum. E isso é uma característica bastante bonita, né, se a gente for pensar dentro do ambiente da biologia celular, né? Então, no livro do Alpert, que é o livro de biologia celular, clássico que a gente tem aí, ele fala, né, que o altruísmo, ele é evidenciado na unidade fundamental aos seres vivos, que são as células. Então, quando elas, elas, essas células somáticas, né, são essas células que se dividem bastante, né, não são as células germinativas, quando elas percebem aí que não tá legal, que alguma coisa dentro delas não está funcionando muito bem, que o seu DNA, lá na hora de dividir, deu algum problema, algum dano, elas entram em apoptose, tá? E aí elas fazem com que as células germinativas sobrevivam, né, já que quando a gente fala em células germinativas, a gente fala, então, em capacidade de gerar um novo ser, né, em um organismo multicelular. No entanto, né, a gente tem aí uma homenstase, toda uma rede de sinalização que controla essa divisão celular. No entanto, quando a gente tem um aumento da divisão celular, né, ou uma diminuição dessas células que entram em apoptose, ou seja, quando a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, ou de morte celular, a gente acaba tendo poucas células que entram em processo de morte, ou quando a gente tem, então, um aumento dessas células, um aumento da divisão celular exacerbada, né, e as células não conseguem entrar em apoptose, a gente vai ter, então, a formação de um tumor. Então, tumor, né, ou neoplasia, então aí vem o nome, né, neoplasia, neode vem de novo, é então quando uma célula, ela sofre uma mutação, tá, e essa mutação que ela sofreu, ela consegue ultrapassar os mecanismos celulares de exclusão, né, ou seja, de morte celular. Então, aí, quando a gente tem essa célula, né, que ela mantém, ela recebeu, ela recebeu, não, ocorreu a mutação, né, e aí essa mutação, ela se, ela continua passando aí de geração pra geração, na sua divisão celular das células somáticas, a gente tem o que a gente chama de neoplasia ou tumor, tá? Se esse aglomerado, né, de células, ele se mantém nesse tamanho, então a gente vai ter, então, um aumento do número de células, um aumento do número de divisão celular, mas esse aumento, ele não, ele não é invasivo, ou seja, ele não sai daquela região de origem, ele não rompe, principalmente, aí as membranas vasais, que são quem delimita os espaços entre os tecidos de cada órgão, se a gente tem, então, essa, essa, essa não quebra dessa membrana plasmática, a gente tem o tumor benigno, que a gente chama, né, que pode ser removido cirurgicamente, através de radioterapia, em geral, né, não causa aí mais danos tão severos quanto quando a gente chama, então, a célula invasora, a célula que causa metástases, a célula cancerígena, o câncer, tá? Então, quando essa célula que adquiriu essa mutação, se dividiu e mandou essa, essa mutação adiante aí, né, ela continuou se dividindo com essa, com essa, com esse dano genético, com dano no DNA, e ela ultrapassa esses limites do tecido, então, ela invade aí outros tecidos, a gente tem, então, o que a gente chama de câncer, né, ou célula tumoral maligna. E aí, uma característica essencial do câncer é, então, a criação de novos vasos sanguíneos, que é a angiogênese, né, então, nós vamos ter aí várias células, né, que vão estar recrutando e vão estar liberando elementos de resposta, elementos de sinalização, pra que este tumor, ele aumente, né, em volume e que ele passe aí para outros tecidos, tá? Então, aí a gente vai ter o que a gente chama de metástase. E existem algumas marcas clássicas no câncer, né, então, esse recorte aqui desse artigo, dessa figura, é de um artigo muito clássico na área de biologia tumoral de câncer, que é, então, um artigo que traz as marcas do câncer, né, as hallmarks aí of câncer. Então, essas marcas do câncer, a gente, esse foi o primeiro artigo que foi trazido por esses pesquisadores, e eles trouxeram, então, algumas discussões acerca disso, né, então, inclusive, depois eu posso enviar, eu mandar pra vocês, se vocês quiserem. E ele fala, então, que uma célula cancerígena, uma célula tumoral maligna, né, câncer, que é mais apropriado o termo, ele vai ter, então, algumas características que são comuns em todos os outros tipos de câncer, independente da sua origem, né, a gente tem aí câncer do sistema nervoso, hormonar, epitelial, renal, gastrointestinal, né, e por aí vai. Então, a gente vai ter uma manutenção da sinalização proliferativa, ou seja, essa célula tá sempre recebendo sinais de proteínas aí pra manter a sua divisão celular, exacerbada, fugir de supressores tumorais, supressores tumorais são proteínas, né, são genes que codificam pra proteínas, e essas proteínas, por sua vez, elas regulam, elas vão lá no DNA e elas passam controlando, se esse DNA adquiriu uma mutação, ele vai lá e sinaliza, olha, entra em apoptose, né, não passa aí essa tua mutação pra frente. Só que essas células cancerígenas, elas conseguem fugir desses sinais de supressores tumorais. Elas, então, conseguem ativar e invadir, né, outros tecidos, causando, então, metástases, né, que é o nome apropriado, quando, então, a gente tem a formação aí de novos vasos sanguíneos, angiogênese, né, que, então, libera e aumenta essa rede aí, geralmente, né, vai acontecer, então, esse tumor aparece aí em outros órgãos. Permite a imortalidade replicativa. Toda vez que a célula se divide, a gente tem lá no final do nosso DNA uma região chamada telômeros, né, que são regiões que vão se encurtando a cada vez que ocorre a divisão celular, e isso é uma sinalização de que as nossas células estão ficando velhas, tá? Nesse caso, mesmo as células tumorais se dividindo, dividindo, encurtando seus telômeros, a gente não, não, ela foge disso, né, ela simplesmente ignora esses telômeros aí que estão sendo encurtados. E nós são angiogênese, né, então, angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos que supram e dá suporte aí de oxigênio através das nossas hemácias, né, chega aí nesse tecido e outras, todas as células, várias outras células do sistema hematopoético, né, sanguíneo, que chegam aí nesse ambiente para controlar, né, digamos assim, não controlar, mas promover aí um auxílio para esse câncer. E resistência à morte, né, então essas células, elas têm aí, quando elas recebem uma sinalização de, para morrer, elas não morrem, tá? A gente tem todas essas fases do ciclo celular que a gente tem vários pontos de checagem, né, e esses pontos de checagem eles são muito bem elaborados, eles são muito bem cuidados aí, né, para que, uma vez que ocorra essa alteração, nesse momento que a célula está se dividindo, essa célula entra em apoptose. A gente tem toda uma rede de comunicação celular que é essencial para a vida das células, né, então a gente tem uma rede de circuito de proliferação, proliferação, onde a gente tem aí um gene, né, uma proteína, mas temos um gene que codifica para proteína, que é o gene RAS, temos o gene MIC, temos todos os genes aí relacionados às cadeirinhas, né, temos genes que estão regulados a circuito de motilidade, circuito de diferenciação celular, onde a gente tem RP21, e circuito de viabilidade, ou seja, de quão bem ou não essas células estão para se manterem aí vivas. que a gente tem principalmente aí, né, as proteínas P53 e tem a BCL2 também. Então, quando a gente tem essas alterações nesse panorama aí, nesses genes que, consequências dos genes e das proteínas, que atuam aí regulando esses diferentes ciclos, quando a gente tem mutações nesses genes, a gente vai ter, então, o que a gente chama de surgimento do tumor, né. Então, aqui, eu trago para vocês uma parte bastante clássica do câncer, quando a gente estuda câncer, que é falar um pouco, então, desses proto-alcogênese, esses genes supressores tumorais, quem eles são. São esses genes aqui que eu acabei de mostrar para vocês, são genes chaves no circuito, então, de divisão, né, de divisão celular, de proliferação celular, de motilidade, de diferenciação, são genes chaves, tá. E o que é um proto-alcogênese? O proto-alcogênese é um gene normal, né, que existe em todas as células, que atua aí estimulando a divisão celular. Então, uma vez que esses genes, eles vão lá e sinalizam, né, para a célula dividir, essa é a função deles, tá. Então, a gente tem muitas proteínas, o RAS é uma delas, né, que eu mostrei anteriormente. Uma vez, então, que ocorre a mutação ou o aumento da expressão gênica desses proto-alcogênese, a gente vai ter, então, o que a gente chama de oncogênese, ou oncoproteínas, que codificam, então, para proteínas exacerbadas, ou seja, que estão super expressas, né, que estão aí aumentando a divisão celular. Os genes expressores tumorais, por sua vez, eles são genes que atuam inibindo a divisão celular. Então, né, prestem atenção, se esses genes atuam lá, chegando no DNA, né, nos processos lá de divisão celular, e essas proteínas, elas indicam para a célula não se dividir, tá. E aí, uma vez que eu tenho uma mutação desse gene, significa dizer que eu tenho uma perda de função desse gene, eu tenho uma perda de função dessa proteína. Então, se essa proteína que estimula, né, para inibir a divisão celular não está mais ali, isso significa que, porque ela teve uma mutação, isso significa dizer, então, que essa célula vai se dividir também exacerbadamente, tá. Então, é muito importante vocês entenderem esses dois conceitos de oncogênese e expressores tumorais, tá. Então, os oncogênese, uma vez, os proto-oncogênese, uma vez com mutação, né, adquirem uma mutação, eles são chamados de oncogênese e eles codificam aí para uma proteína ativa, um ganho de função, que, então, uma proteína que já atua lá estimulando o ciclo celular, uma vez que ela ganha essa função a mais, ela, então, atua cada vez mais mandando a célula se dividir, né. E os gênese expressores, por sua vez, uma vez que eles, ocorre uma mutação neles, essa proteína que atua lá mandando a célula parar de dividir, sinalizando para a célula parar de dividir, ela perde a sua função, logo, nós não temos a produção dessa proteína e aí, se a gente perde essa função, a gente vai ter a célula se dividindo, né, porque ela não está recebendo a sinalização para entrar em apoptose, por exemplo, para morrer. Então, a gente tem alguns genes clássicos, quando a gente fala de oncogênese, então, a gente tem o RAS, o MIC, o BCRA1, o BCL2 e outros tantos, né, que, como eu já falei, a principal característica deles é a estimulação da divisão celular, né, então, eles atuam aí, esses protôncogênese, fazendo várias funções nessas sequências de DNA, então, podem produzir uma proteína hiperativa, superprodução de uma proteína normal, superprodução, amplificação de um gene, né, rearranjo cromossômico, então, pode atuar em várias, essas mutações, elas podem atuar em vários níveis, desde lá, quando a gente fala de nucleotídeos, né, que são as nossas bases nitrogenadas, então, adenina, guanina, cetosina, e timina, então, desde lá, desde essas trocas de bases, até quando a gente fala em rearranjo cromossômico, quando a gente vai ter, então, lá nos nossos cromossomos, acontecendo algumas trocas entre pedaços de braços de cromossomos, e que também vão delegar aí uma função a mais para uma proteína que antes não existia, digamos assim. Então, né, aqui, como o caso, né, como eu estava falando, é um desses, é um desses oncogênios bastante clássicos, que ele está vinculado a uma via que se chama aí, né, das GTPases, né, ou seja, são proteínas de membrana, né, que atuam, então, uma vez que esse, esse RAS, né, sinaliza aí para o processo da divisão celular, essas GTPases são proteínas que estão ativas e que enviam sinais contínuos de proliferação ao longo de toda a vida para as células. Então, são proteínas aí de membrana, e uma vez, então, né, que a gente tem um ganho, um oncogênio, né, que ganha uma função, ou seja, esse GTPase, né, essa proteína, ela está sempre ativa. Fala GTPase porque ela funciona aí com o gasto de ATP, né. A gente tem o MIC, né, o MIC também atua, onde que ele atua? Ele atua fazendo com a célula sair do estágio G0 para o estágio G1. Lá na divisão celular, a gente tem as fases, né, então, a gente tem a fase, o início do ciclo, que é a fase G1, depois a gente tem a duplicação do DNA, a fase G2, que é o aumento da massa muscular, a mitose, a gente vai consultar os processos, então, até chegar na citocinese, que divide efetivamente as duas células, né, só que quando a célula está em G0, ela não está dividindo, tá? E aí, o que o MIC faz? Ele vai lá e manda a célula sair do estágio que ela não está dividindo e iniciar o processo de divisão. E uma vez, então, que esse MIC, né, ele é mutado, ele ocorre uma mutação nele, essa célula, então, vai estar sempre nesse ciclo, ela não para de dividir, né, então, ela entra aí no processo de eternamente divisão e proliferação celular. A gente tem um caso, né, bastante comum da Angelina Jolie, não vou falar agora, vou deixar para falar daqui a pouquinho, porque lá no final da aula eu falo um pouco sobre câncer de mama, que está bastante relacionado com isso. Quando a gente fala dos pressores tumorais, então, a gente fala, então, que são genes que regulam negativamente a proliferação celular, visto que sua eliminação promove um crescimento celular descontrolado. Entre os genes incluídos estão os genes que codificam fatores de transcrição, que é o AP53. Tem outros, como o RB e o AP16, né, mas a AP53, ela é mais estudada, ela é mais clássica, e ela é conhecida como guardiã do genoma. Por quê? Porque ela atua, né, uma vez que ocorre, então, novamente, alguma mutação, algum problema nessa fase da divisão celular, e esse supressor tumoral, que é a AP53, o que ele vai fazer? Ele vai lá no núcleo, né, e ele interrompe o ciclo celular lá na fase G1. E aí, se consegue-se, se a DNA polimerase, né, que é aquela enzima, então, que adiciona, né, os nossos nucleotídeos nas fitas complementares que estão sendo copiadas aí do nosso DNA molde, no processo de divisão celular, se a gente tem, então, se a gente, se essa DNA polimerase consegue voltar, né, e colocar aí uma nova base, arrumar, então, essa mutação, a gente vai voltar, então, a ter um ciclo normal. Caso não, né, se a gente não conseguir, no caso, né, se essa proteína não conseguir, as células entram em apoptose, certo? E aí, a gente tem, então, por exemplo, a radiação solar, né, sendo um tipo de, claro que, em excesso, né, pode estar ativando, né, essa P53, porque a radiação, ela vai estar incidindo, principalmente, aí no núcleo das células, né, então, aí, o que pode, né, fazer com que ocorra essa mutação, né, faz, né, na verdade, quando a gente tem os cânceres de pele, por exemplo, geralmente está condicionada ao excesso de solo, né, e então, é isso, né, então, esse expressor tumoral, uma vez que ele não, que ele não, que ele falha, que ele deixa de existir, né, a gente não tem a sinalização para a célula entrar em apoptose, então, isso gera o câncer, né, também. E aí, volto naquela questão do início da aula. Quando a gente vê, a gente analisa a genômica aí, né, a característica dos genes de tumores diferentes, a gente vai ver que a gente tem tanto oncogênese quanto supressores tumorais ativos nesse processo. E aí, novamente, né, porque somos, então, pessoas diferentes, que somos inseridos em culturas diferentes, temos hábitos alimentares, né, sociais, físicos diferentes, e isso, então, condiciona essas diferenças que a gente enxerga. E aí, então, a gente fala um pouco sobre as células tronco-tumorais. A célula tronco, por si só, né, é uma célula que tem a capacidade, é uma célula que está indiferenciada, né, ou seja, ela tem a característica de se diferenciar em qualquer tipo de célula aí, né, então, qualquer tipo de célula que esteja sendo necessária nesse determinado momento. Então, a gente tem alguns tecidos, né, no organismo que tem células tronco adultas, maduras, que a gente chama, que conseguem, então, fazer essa renovação tessidual aí sempre. E aí, quando se descobriu, e isso é bastante recente, né, quando se descobriu as células tronco-tumorais, se descobriu, então, que essas células são essas células que têm a capacidade, então, de causar metástases, né. Então, hoje, claro, é um pouco, bastante comum, não é comum, é bastante óbvio a gente pensar isso, mas antigamente não se era. É claro que as células tronco só podem ser essas células que têm a capacidade de sair daquele tecido que elas estão lá no tumor benigno, né, saem dessa região, se conseguem infiltrar aí no corrente sanguínea e vão para outros tecidos e aí elas se diferenciam no tecido que ela está, né, no tecido que for conveniente pra ela. Então, observou-se também que essas células tronco-tumorais, elas têm uma característica biológica completamente diferente das outras células dos tecidos normais. Elas, então, têm uma baixa capacidade de... Elas sobrevivem em ambientes extremamente estressantes, com pouquíssimo oxigênio, com altos níveis de espécies reativas de oxigênio, né, que são aí produzidas através do metabólito, né, da respiração celular e do metabolismo de oxigênio. Então, essas células têm aí, né, características bastante peculiares e difíceis, né, quando a gente pensa em câncer. Então, elas se autorrenovam, né, o tempo inteiro, então isso também justifica o porquê que é tão difícil, às vezes, tratar o câncer, porque uma vez que tu trata, né, o paciente aí com medicamentos, com quimioterápicos, com cirurgia, enfim, esse, esse, a gente tem a recidiva tumoral, né, que é quando, então, volta essa, aquele tumor, né, algum tempo depois. Por quê? Porque existe, então, dentro de uma massa tumoral que é heterogênea, né, não é homogênea, é heterogênea, existe, então, essa célula tronco tumoral. Então, eu já falei aqui, então, aqui mostra uma figura, né, mostrando, então, antes e depois, então, uma imagem, então, que geralmente a pessoa se trata, né, com quimioterápicos, enfim, dependendo do tipo de câncer que a gente vai falando, e aí a pessoa acaba tendo recidiva tumoral. Aí a gente tem a resistência múltipla às drogas, que é um tipo de problema também, quando a gente fala de neoplasias, porque toda vez que se trata, então, um paciente com coquetel, aí, de quimioterápicos, não é todo o organismo que responde, né, a esses tipos de quimioterápicos diferentes, bombos de quimioterápicos diferentes, e além disso, a gente tem as células que elas se tornam resistentes a esses quimioterápicos, que é, então, o que a gente chama de fenótipo de resistência a múltiplas drogas. E a principal característica desse fenótipo, então, é que ocorre a superexpressão de proteínas na membrana plasmática, e essa superexpressão, então, o que ela faz? Quando o fármaco, ele entra, né, para o meio intracelular, para, então, objetivar, então, diminuir esse crescimento e matar as células, a gente vai ter, então, que esse fármaco, ele, com gasto de energia, na verdade, essa proteína, né, com gasto de energia, ela coloca para fora, então, esse fármaco, e aí a gente não tem o efetivo tratamento, né, então, a gente tem um baixo prognóstico para os pacientes sendo tratados com quimioterápicos por conta, então, desse fenótipo de resistência a múltiplas drogas. Então, a gente tem três genes clássicos que são conhecidos, né, que fazem essa superexpressão e que colocam para fora esses quimioterápicos, que é ABCG2, ABCB1 e ABCC1, tá? E aí, falando um pouco dos dados epidemiológicos, né, a gente tem aí para o câncer, para os homens, né, o câncer de próstata sendo aí um dos câncer que mais acomete, né, os homens, e para a mulher aí o câncer de mama e, em terceiro lugar, aí o câncer de colo de útero. Com base nisso, então, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou trazer um pouco desses tipos de câncer, as características deles, as características deles para a gente estudar. Então, dentro das neoplasias nós temos muitos tipos de câncer, né, porque temos células diferentes, então, temos, então, muitas tipos diferentes de tumores, né, e então, eu, né, para o nosso aula não ficar aí maçante, eu vou trazer para vocês alguns, né, que estão, então, relacionados com essa característica das mulheres e de homens que mais acometem. Então, aí entra aquela, lá em cima, que eu havia falado para vocês, do caso da Angelina Jolie, né, a Angelina Jolie, ela fez uma dupla mastectomia preventiva, né, então, ela removeu os seios, porque ela observou que os seus lóbulos, as suas glândulas mamárias, então, ela fez um exame genético, onde ela conseguiu observar que ela tinha mais de 80% de chance de expressão de genes que estão relacionados, então, com esse tipo de câncer de mama, né. Então, a gente tem alguns indicativos, né, alguns sintomas que mostram esse câncer de mama, então, ondulações, depressões na pele, protuberâncias, visíveis, né, mudança no mamilo, que é a inversão do mamilo, saída de sangue, mudança de textura, mudança de cor, e aí, então, aqui nós temos, né, a mamografia, que é um dos exames que é sugerido fazer em mulheres aí acima de 40 anos, uma vez que a mulher tenha casos na família, então, casos hereditários, como era o caso da Juliana, é o caso, foi o caso da Juliana Jolie, que a mãe e a avó dela faleceram de câncer de mama, tem, esses exames, eles devem ser feitos mais precocemente, porque quanto antes a gente detecta, então, os possíveis nódulos e possíveis células neoplásicas, a gente tem, então, o melhor prognóstico do câncer, né. Então, aqui, então, a gente vê alguns exames que são, na verdade, a biópsia, né, quando ela é feita pra fazer uma coleta de material pra ser analisado via biópsia, então, aí, patologistas, né, vão estar observando, né, as características citológicas dessas células, se elas são câncer efetivamente, qual estágio que vai estar, então, em geral, né, se usa um ultrassom pra detectar onde que está esse nódulo e essa agulha, né, de punção. Aqui, então, eu tenho algumas figuras, né, que eu trouxe pra vocês, aqui, então, é um caso, né, de saída de sangue do mamilo, né, então, a gente tem a descarga mamilar, que é um tipo de exame que é feito, né, quando esse sangue, ele começa a sair do mamilo, os médicos, as médicas, os oncologistas, eles vão apertar, pressionar esse, esse bico pra que esse, esse, esse líquido, ele saia e seja feita a coleta pra análise citopatológica. E aqui, ó, nós temos o carcinoma ductal da mama, que é o tipo de câncer de mama mais frequente na população das mulheres, 70, 80%, então, de mulheres que tem câncer de mama tem câncer ductal da mama, né, que é, então, o câncer aí nos ductos das mamas, né, nos lóbulos, dos lóbulos mamários. O câncer de colo de útero, né, ele também é um câncer bastante comum, né, sobretudo aí em mulheres, né, com mulheres mais velhas também, né, porque como o câncer ele é uma doença genética e somática, ou seja, vai se acumulando essas mutações ao longo da vida, a gente percebe que, em geral, é um tipo de de câncer que acomete aí mulheres mais velhas, mas mulheres mais jovens precisam estar sempre fazendo o exame, né, os testes aí que é o papo Nicolau, nesse caso aqui, então, o câncer de colo de útero, né, que a gente vai ter, então, o útero, né, o aparelho reprodutor feminino, esse local aqui, então, ele é o endossérvice e o ectossérvice, só um pouquinho, gente, que eu vou desligar aqui, pronto. A gente vai ter, então, o endossérvice, endossérvice, que é a parte interna, e o ectossérvice, a gente tem tecidos epiteliais diferentes nessa região, então, a gente tem o endossérvice, que é a parte, então, de dentro, e o ectossérvice, que é o tecido epitelial escamoso, onde, então, é o local onde é feita a coleta, né, a análise, a coleta aí desse material para as análises citopatológicas, quando se faz o exame papanicolau, tá? Aqui, então, né, mostrando o tecido epitelial colunar simples, que é do endossérvice, e tecido epitelial estratificado escamoso, que é da ectossérvice. Aqui, mostrando, né, uma figura histológica dessas, dessas camadas do epitelio escamoso estratificado do ectossérvice. Mais uma vez, um desenho esquemático mostrando, então, essas figuras, essas imagens que são representativas das células. Aqui tá, então, o colo do útero, né, onde a gente tem, então, essas células que vocês estão vendo aqui são essas células superficiais, que são essas aqui, que são coletadas daqui, tá? Dessa região do ectossérvice. E aí, então, a gente tem o desenvolvimento, né, do câncer de colo de útero, que é um tipo de câncer causado aí pelo HPV, tipo, os de HPV que são relacionados com o câncer de colo de útero é o 18 e 19. Cabe ressaltar que a gente já tem vacina disponível para o HPV, disponível no SUS, né, para crianças, então, de 12, 12 ou 14 anos meninas, e meninos também mais ou menos nessa faixa etária. Para jovens, adultos, adultos, essa vacina, então, ela é realizada em laboratórios privados particulares, tá? Aqui, então, a gente tem, ó, esse tipo de câncer de colo de útero, onde aquelas células que a gente viu aqui, ó, que são aquelas aqui, ó, olha como é que está essa morfologia dessas células. O núcleo, a gente perde a, a, a gente perde essa característica que a gente observa aqui do núcleo pequenininho, né, o núcleo aqui, então, é roxitinho, citoplasma mais claro, rosinha, né, então, a gente perde as, as proporções de núcleo citoplasma, tá? Então, a gente vê aí, ó, que o núcleo, o citoplasma seria essa parte mais azul clarinha aqui, nessa figura, né, então, a gente perde essas proporções, então, a gente vai ter aí células disformes com a membrana plasmática disforme também, aqui, ó, mais figuras mostrando, alterações histológicas e citológicas associadas à infecção pela HPV, então, observem aqui, ó, tudo isso aqui são células mutadas, né, células aí em divisão celular, em intensa divisão celular, mostrando, então, todas essas características histológicas provenientes, então, das alterações causadas pelo HPV. Aqui também temos um câncer bem invasivo já, né, então, já estamos num estágio mais avançado aí desse tipo de câncer. Próstata, então, falando um pouco lá do câncer dos homens, né, dessas neoplasias que acometem os homens. A próstata, então, ela é uma glândula, né, então, se ela é uma glândula, ela produz secreções e essas secreções, então, elas ajudam, né, a função desse líquido, né, compõem o sêmen, nutre e protege os espermatozoides. Então, é bastante importante essa próstata no sentido da reprodução, a função dela é a reprodução. Ela fica entre, né, a uretra masculina, então, a gente tem a bexiga aqui, a uretra masculina, né, e a próstata, que são, então, um par de glândulas que ficam pressionando aí o quê? Pressionando não, né, mas quando elas, quando tá com câncer, fica pressionando, então, a uretra. Tem mais ou menos de 15 a 30 gramas, né, tem função reprodutiva, está localizado na bexiga, aqui, então, a gente vê, ó, isso aqui que vocês estão vendo é a próstata, tá, então, são as glândulas que vão produzir, então, essa secreção e vão liberar nos ductos, né, então, é uma glândula aí exócrina, né, lembrem aí do, quando a gente estuda tecido epitelial, a gente tem tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, e esses tecidos epiteliais glandulares, então, eles vão ter um ducto, e esse ducto é liberado, então, essa secreção para o meio, aqui mostrando, então, isso tudo é de maneira, são células boas, tá, estou mostrando a histologia para vocês relembrarem. Então, aqui a gente tem, né, essas glândulas aqui em maior aumento, né, mostrando, então, essa característica dessas células estarem glândulas de um das outras, aqui a gente tem, então, o foco numa glândula só, então, a gente tem o adenocarcinoma de próstata, né, que é o câncer de próstata nos homens, e aí, aqui, nós temos, então, essa célula glandular normal, e aqui, essa próstata já com câncer, tá, percebam que muda completamente o design, né, o visual dessa glândula histológica, né, então, aqui a gente perde, né, os espaços, praticamente, dos ductos aí, essas células, então, elas, pelo fato de estarem em alta divisão celular, né, elas preenchem, né, a massa toda, da área toda dessa glândula, e aí, a gente vê núcleos aí muito mais roxos, mais acidófilos, né, e os citoplasmos mais basófilos, mostrando, então, a característica de que a gente tem uma alta intensidade de produção de RNA aí, né, por isso que esse DNA, esse citoplasma, fica mais rosinho. E aqui também, ó, mostrando, então, um aspecto muito mais sólido desse tumor, né, então é isso, meus queridos, ficamos aí com algumas questões de fixação, né, se te comente três características ou marcas do câncer, qual a diferença entre tumor benigno e câncer, o que é a metástase e quando ocorre, e qual a diferença entre oncogênios e expressores tumorais. Então, ficamos por aqui, né, qualquer dúvida, é só vocês me contatarem, mandar mensagens, um beijo e até.